Olá a todos, bem-vindos ao novo Mudo do IFES, agora totalmente remodelado, com uma cara nova, com novos recursos e que a gente vai mostrar para você. Isso que você está vendo na tela é a página inicial de uma disciplina e o nome da disciplina fica aqui no topo, então fica muito fácil identificar qual é a disciplina que você está no momento. Essa página inicial da disciplina é dividida em três colunas. A primeira coluna, da esquerda, é a coluna principal, é a coluna onde tem o conteúdo da disciplina, o conteúdo que o professor elaborou para você, todas as atividades, orientações. Então esta é a coluna principal, que inicia com orientações, notícias e logo em seguida vem as semanas com os conteúdos. E ao final tem a biblioteca virtual ou qualquer outro material que o professor queira colocar na disciplina. As outras duas colunas são colunas de recursos que vão te auxiliar durante os estudos. São chamados blocos. E todos os blocos possuem dois ícones no canto superior direito. Um ícone minimiza e o outro joga esse bloco para o lado esquerdo. Veja que o calendário veio para cá. E assim você pode organizar a página inicial da sua disciplina do jeito que você quiser. Veja que é possível ampliar a área principal do conteúdo, se você quer. E para voltar, basta clicar no mesmo ícone da setinha e ele vai voltando. Ou clicando nesse ícone aqui embaixo e aí voltam todos ao mesmo tempo. Então você tem agora a oportunidade de organizar o espaço de estudo dentro da disciplina que você estiver realizando. Outro recurso interessante é a parte aqui superior, onde você tem informações sobre o seu perfil. Você pode acessar facilmente informações relacionadas ao seu perfil, modificar o perfil, acessar calendário e inclusive colocar uma foto sua aqui, onde você vai visualizar durante a participação na disciplina. Essa é uma visão geral do Moodle, o Novo, mas continue vendo os outros vídeos que você vai aprender muito mais coisas interessantes sobre ele. Um abraço!